Música 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 Meio que é pessoal da Calcio Silves Sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, desta vez FIFA Ultimamente mágico no canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo Do futebol mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos uma das minhas equipas Uma das duas minhas equipas Que o Silves vai usar este fim de semana No Fute Champions Ok amigos? Há muitos reforços Há muita mudança Vamos ver se a coisa corre bem O Silves não vai ter tempo para fazer grandes testes Hoje o Silves está a gravar quinta-feira para sexta Por isso sexta-feira já começa a funcionar a cena Então o Silves vai ter que entrar a frio E arriscar amigos Aí está, grande quantidade de coins Que o Silves a maior parte usou Foi em derrea Uma carta que me custou 126 mil coins Mas foi logo metade Ou até mais de metade das coins Que tinha Dave Rui Mas por exemplo com o De Rea Com a Dave Rui O Silves conseguiu dinheiro para o De Rea Para ele ter um grande guarda-redes O melhor da Liga Inglesa Ele e Courtois serão certamente os dois melhores E depois outro reforço bomba Também para a Liga Inglesa Que provavelmente vocês irão ver No próximo vídeo de Ultimate Mágico Na outra equipa O que vocês irão fazer o vídeo então Amigos Contratei Inigo Martínez Porque vocês sabem que se eles tinham Varane Varane não fazia química com o De Rea Pepe já não faz Se tivesse Faltava-me química Eu tive que arranjar um defesa Ok Que fosse a Liga Espanhola Fazia química com o Alba e com o Pepe E se fosse espanhol top Fui ver Havia quem? Sérgio Ramos Piquet E havia este Inigo Martínez Amigos Piquet era um pouco mais barato Mas Inigo Martínez é muito superior Esta carta IF Costuma a volta de 37 mil coins Amigos Muitos de vocês dizem Se eles é isso É uma carta ainda cara Se calhar assim Para o valor real dela Ok Amigos Mas o Seus nunca vai vender Por menos disto Imagina Acaba o fim de semana O Food Champions E o Seus poderá vender logo O Inigo Martínez Se eu vir que a coisa não está a funcionar Ou que não funcionou como eu queria Mas amigos Em termos de carta Se comparar Inigo Martínez com Varane Inigo Martínez é superior Ok amigos Então Porque ele tem Esta carta O Ansharzinho aqui A Kimister Dá-lhe Dá-lhe muito mais de pace Dá-lhe mais de defesa Ainda mais de físico Fiquei um bicho Fiquei completamente um animal E de facto É uma carta muito top Para a Liga Inglesa Pessoas aconselham Fiz um jogo até agora Dois jogos Já choveu Com ela Por isso Durante o fim de semana Depois de acabar o Food Champions É que se vos dará Certezas desta carta Ou não Ok amigos Mas se não correr bem Varane voltará para a sua posição Depois do Food Champions Já não terei que ter aqui De Réa Por exemplo Porque A cena de pôr de Réa É porque tem o Alba Se eu tivesse tirado o Alba Podia pôr outro guarda-redes Podia pôr o Patrício Whatever Mas já que já tenho Um defesa esquerdo tão bom Espanhol Então vamos E já que tenho um guarda-redes Também top espanhol Temos duas cartas espanholas top Tentei aqui Englobar aqui Com a equipa da Liga Portuguesa Amigos Se vocês repararem Aliás Não precisava De ter ido buscar A Nígon Martínez Por causa das Três nacionalidades Se vocês repararem Tenho só duas nacionalidades Tenho portugueses E espanhóis Tenho três espanhóis Eu tinha o Varane Ok Estava no limite Mas o problema do Varane Era a mesma falta de química Só por isso É que o Silvio fez esta contratação De um jogador da Liga Espanhola Mas com a nacionalidade espanhola Para então fazer aqui Uma química porreira À volta destes jogadores todos Amigos Outras grandes contratações Já não Não preciso desapresentar Alda Pepe e Ricardo Pereira Já não Já Me derreti Em elogios Em outros vídeos A eles amigos Vamos ao make-up Completamente reformulado Pizzi Lembro vocês Que o Silvio tinha comprado Pizzi Que tinha comprado Por 21 mil coins Amigos O Silvio fez Sell Vendiu O Pizzi Por 36 mil coins Buina Logo Pau De uma semana passada Para esta Profite Épica Amigos Épica Aliás Se comprou já Dois Manoel Fernandes Este custou-me 12 mil O outro 12 mil 750 Tenho dois Porque Se isto acontecer A mesma coisa Porventura Acontece Aqui uma semana Ou duas Manoel Fernandes Irá estar mais caro E então Aí Se lhes irá vender A outra carta Que comprei Mais Tenho na lista De transferências Talim coins Ok Parados Mas Também Já tem Alguma Margem De manobra E mais Se isto resultar Mais para frente Aliás Isto é Como dica Para vocês Amigos Existe o exemplo Do Pizzi Posso usar o exemplo Do Quaresma Amigos Comprei por 36 mil coins O Quaresma Neste momento Está à volta De 70 mil coins Amigos Reparem 66 Ainda falta Alguns segundos Pode subir Um pouco mais Mas nos Buenau Anda à volta Dos 70 mil coins Então Amigos É Profito máximo Mas A cena é que Eu não comprei Dois Quaresma Se houvesse Na altura Eu tinha comprado Fazia dinheiro Este Ucra Amigos Muitos de vocês Dizem Se terás O André Silva E trouxeste O Ucra Amigos São opções São opções O Ucra Eu quero testá-lo Ok Depois Ele também Foi adquirido Por 12 mil coins Veritinho Na força das cartas E depois Se ele subir Por exemplo O André Silva Está a 50 mil Está guardado Eu não vendi O André Silva Podia fazer Já 40 45 mil coins Indiretos E eu comprei O André Silva Por 20 e tal São também Ou 30 e poucos O dobro O dobro Amigos Também O André Silva É um exemplo disso E por isso É que eu também Comprei O Uca Vou testá-lo Eu já joguei Um jogo Também Um jogo Com ele Exatamente E de facto Gostei muito Da sua exibição Porventura A meio do Fute Champions Poderei trocar Com o André Silva Em alguns jogos Porque tanto um Como o outro Encaixam aqui Na perfeição Mais reforço Amigos Acho que já falei De todos Falei um pouco De Manuel Fernandes Mas não falei tudo Amigos Manuel Fernandes É a besta Amigos É muito forte E quando eu estava A falar de Pizzi Foi aí que eu parei De falar de Manuel Fernandes Porque Pizzi foi Substituído por Manuel Fernandes Amigos Era inevitável É uma carta superior É uma carta muito forte A pessoa ainda lhe aplicou A carta sentinela Que mete 80 e poucos E 80 e poucos De físico E 80 e poucos De defesa Fica uma carta toda Ela 80 para cima Com esta carta sentinela 4 stars No weak foot E nas skill moves É uma carta muito besta Que vai dar aqui Muito jeitão Vai fazer companhia Aqui a Renato E depois A outra também Não menos besta William Carvalho Amigos Também falei um pouco dela No outro vídeo anterior O Cilce já lhe aplicou Aqui a carta Catalyst Que o Cilce aconselha Mais passe E mais pace Com esta carta Catalyst O Cilce Aliás O William Carvalho Fica com 67 amigos De pace 67 e fica com 86 87 de passe Por isso Podem olhar assim Para a carta E imaginar Com estas características Com estas estatísticas Estatísticas Com estes Números Tanto no pace Como no passe Como no dribble Na defesa No físico Está brutal Amigos Mantemos então Na aniquaresma Amigos Para aqui para a sensação Vamos lá embora então Às instruções Amigos Vocês pedem sempre Como deve ser Amigos Já sabem que o Cilce aconselha A pôr os laterais A ficar atrás Para não serem surpreendidos No contra-ataque É muito importante Os dois centrais Já tem por default Mas os dois laterais É muito importante Para não serem surpreendidos Amigos No meio campo O Cilce está aqui Com o Renato Também a ficar atrás O Manuel Fernandes A ficar À boca da grande área Nos cantos O William Carvalho Também a ficar atrás O William e o Renato Não vou arriscar Amigos Só atacar com o Manuel Fernandes Nani Vou mostrar Aqui na Nani Também aqui A estar aberto Na aula A ir a tentar Panhar as costas Dos defesas Tal como o Ukra Também O Getting Behind Amigos já sabem Amigos já sabem Meti ele também A ficar central O Cilce está a passar Por todos Para que vocês vejam Se quiserem Em especial algum Se quiserem pôr igual O Cilce Se tiver uma equipa Não tem que ser estes jogadores Amigos Com outra equipa Vocês podem pôr Para as mesmas posições Se tiverem a mesma tática Se eles aconselham As mesmas Se tiver os jogadores Com características idênticas Aconselho-lhes a pôr Mais ou menos Estas instruções Mas agora Pode não resultar com vocês Pode resultar comigo Pode não resultar comigo E com vocês ainda melhor Amigos Já sabem que isto Não há milagres Outra situação É a Custom Tactics Vamos lá ver Amigos O que é que o Cilce traz Para aqui para vocês Um pouco diferentes Menos velocidade Mais pressão Equipa mais equilibrada Alcânicos Mas isto é uma Tática de falta É uma tática Não é de falta A tática não é de falta Se vocês virem Ela não tem nada De falta Pode ter aqui Um ou outro aspecto Mas a maioria Está tudo editado Amigos Isto é por uma equipe Equilibrada Uma equipe Porque é forte Defensiva Como eu estava a dizer Que ataque em bloco Defenda em bloco Que não dá grande espaço Ao adversário E ataque em conjunto Por isso Agora vocês podem Fazer variantes Nestas situações Podem mudar aqui Alguma coisa Pegar nisto E tipo Olha aí Mas eu quero que a equipa Mexa-se mais rápido Mais velocidade Zumba Na construção do jogo Então vocês acertam aqui Mais um pouco O Silício poderá fazer isso Durante o fim de semana Se vir que a coisa Não está a resultar Ok amigos Esta é a minha equipa Das minhas táticas As minhas instruções Os novos jogadores Reforço de Reia Inigo Martínez Manuel Fernandes Também um pouco mudada Muito importante Que vocês deixem um like De apoio ao Silício Se querem mais Dicas como estas O Silício Vai então Encarar mais um fim de semana O FUTCHAMPIONS Tentar-vos trazer Os melhores resultados Possíveis Para depois conseguir Recompensas épicas Que o FUTCHAMPIONS Por acaso Tem brindado Se vocês sabem Que sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima Mate Boa Haha This is the first game Of the season The right foot The starting off Carezma Renato Sanchez Jordi Alba Manuel Fernandes Moving forward With some danger To the opposition Now they're here Cavaliers Great place To win it by Manuel Fernandes Real go From them Looking for an opening With some good Controlled builder Shots on here Well he really Hit that hard and true Romulo Lukács Hensel In this move Patience Is the name of the game At the moment Fernandes Carezma Very good stop Make a good interception Carezma Here's a chance to attack Carezma Looking good this move Carezma In with a chance What a goal He's done a great moment To score on his debut For his new club You always want to get up To a quick start And he's certainly done that There he was And very, very Cooly taken With 45 minutes gone And on the first 45 minutes For this new club How do you think he's done? Manuel Fernandes On the attack here And he's threaded the path True neatly Shots on here Great passage of passing play there You can put them in front Cavalier Well this attack Got a bit of menace to it He might be through Okra And he's into the back of the net And there we're front now And here comes the counter attack Sterling Great work by the keeper Goal kick here Nani Very weak challenge Nice goal Good passing Shrewd passing Accurate passing That's Really nip and type And here comes the back of the net 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 And here comes the back of the net